Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, fora e fora da Jade Jade que retorna aí, né pessoal, a vida de treino e meditação. Vamos acompanhar o vídeo? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Academia das Maravilhas É pessoal, Jade retornando aí a sua rotina. Se não gostaram, deixa aí nos comentários e eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixe seu like, ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.